Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês uma gameplay do Pokémon Scarlet e Violet Não, é, é isso mesmo, esses são os nomes dele, eu pensei que eu ia falar errado, mas não, é isso mesmo E saiu aí, acabou de sair, tá, os Pokémons pro Nintendo Switch aí E essa é a gameplay que vocês estão vendo na tela e está gerando muita controvérsia Essa gameplay e esse jogo, por quê? Porque tem muita gente dizendo que está horrível, os gráficos estão feios, as animações estão feias E que o jogo nada mais é do que mais do mesmo E muita gente dizendo, pô galera, mas Pokémon é isso mesmo, Pokémon é mais do mesmo Já faz mais de 20 anos e todos os jogos são iguais Faz muito tempo, muito tempo que é a mesma coisa, muda quase nada Então, tem esses dois lados e eu vou ser sincero que eu concordo com os dois, tá Eu realmente acho que não tem muito o que você criticar o Pokémon nesse quesito Porque é uma franquia que vem fazendo a mesma coisa há 20 e poucos anos E vem sendo, é, muito sucesso, vem tendo muito sucesso todo esse tempo E assim, esse é o segundo Pokémon que é no mundo aberto em 3D, né Na verdade, o terceiro teve aquele Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu lá e tal Que era um pouco diferente Mas, então, pode-se dizer que tem, assim, um pouco de inovação No fato de ser um jogo em 3D, assim, no mundo 3D, né Então, é isso, é mais de Pokémon Vai ter, óbvio que pra quem é muito fã vai ter diferenças em como você cria o Pokémon Como você evolui, vão ter algumas mecânicas novas Pode ter certeza Mas, pra quem vê de fora, realmente é uma coisa que não mudou quase nada, basicamente, né Agora, eu também concordo muito com a parte que dizem que o jogo está feio, galera Isso eu vou ter que concordar muito E não é nem, assim, não é nem beleza Gráficos, gráficos, pra mim, são bons, assim Eu gosto dos Pokémon, do jeito que eles são feitos, tal O design dos bonecos é bonito Mas, cara, o resto, os cenários, sabe, as coisas que são a mais, assim, né Tirando o interior das casas, que eu acho que é bonitinho e tal Mas os exteriores, cara, muito feio As animações muito simples Eu entendo as animações dos Pokémons serem simples, tá Mas as animações dos bonecos andando, sabe As coisas que você faz Que são animações que dá pra você fazer um pouco mais bonita São muito simples Olha aí nessa gameplay que eu tô te mostrando pra vocês, cara Olha a animação do personagem inicial descendo a escada Mano, sério, isso aí é coisa de amador Isso é coisa que você faz, assim Galera, não tô com tempo agora pra fazer Falta só fazer a animação da escada Faz isso aí mesmo, faz isso aí Ele simplesmente, o boneco deita Ele fica inclinado e ele arrasta Cara, péssimo, isso é péssimo Não é uma coisa ruim, sabe Ah, tá mal feito Não, é horrível É péssimo É de baixo nível Não é pra uma das franquias Senão, acho que é a franquia que mais arrecadou dinheiro na história dos videogames Não é pra fazer um bagulho desse nível Tá faltando aí, não sei se é vontade de investir Qualidade no grupo de animação ali que faz pouco tempo que tá trabalhando com animação 3D Não sei o que é, mas porquíssima, porquíssima E, então, assim, eu concordo com os dois pontos Eu acho que é um jogo que não tem muito o que você inventar com Pokémon A galera gosta daquilo, se você sai muito, né Desvia muito daquilo, não vira mais Pokémon Vira um spin-off, né Não vira um jogo da franquia principal Mas eu também concordo que falta um pouco de investimento Um pouco de carinho E um pouco de qualidade nessa hora Na hora de botar um gráfico Na hora de dar uma animada Melhor nas coisas, tal São coisas, assim, muito Que pra mim tá beirando o amadorismo, sabe E não dá pra esperar E se contentar com isso numa franquia De, sei lá, quantos milhões que arrecada por ano aí Que é o Pokémon, né Acho que é a franquia Acho que é a maior franquia do mundo dos games, né Acho que disparado Então, sabe Não tem como Você aceitar isso Então, os dois lados estão certos Mas agora eu quero saber você Você aí Que lado você tá Você acha que está de boa Você acha que Pokémon é isso mesmo Você tá do lado que tá criticando Você tá do lado que tá defendendo Quero saber a sua opinião Deixa aí nos comentários Também não esquece de deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece aqui de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal do Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Pega Tcham